Música Olá amigos do Youtube, tudo bem? Meu nome é Walter Amaral, natural de Paranaguá, Paraná Tenho 56 anos, vim de São Paulo para realizar medicina no Paraguai Meu nome é Rônia Fiúza, tenho 27 anos e sou do estado de Rondônia Vim para Pedro Juan Cabaneiro para estudar medicina Estou no primeiro ano e estudo na Universidade Central do Paraguai Música Sou a Joemília Brito, tenho 20 anos, sou do estado da Bahia Começo o primeiro semestre de medicina na Universidade Central do Paraguai Música Sou Natália Palamoto, tenho 22 anos Sou do estado de São Paulo, fiz o primeiro ano de medicina na Universidade Central do Paraguai Música 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 Meu nome é Carlos Nery, sou de Rio Branco, Acre Acadêmico de Medicina na Universidade Central do Paraguai no quarto ano Música Esse contato que nós temos é muito importante, não só agora, mas até depois de formados e longe daqui, quando nós já estivermos nas nossas cidades ou onde formos trabalhar, vir conversar, pegar na mão, abraçar, porque eles precisam disso da mesma forma que nós também precisamos. Vim estudar medicina, estamos te esperando na Universidade Central do Paraguai, Pedro Paulo Cavalheiro Universidade Central do Paraguai, projetando um futuro de excelência. Música Música